Fala, pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Quarta-feira e mais um episódio do Minha Coleção. É. Será que tá melhor assim, de 15 em 15 dias? Eu acho que sim, Lu, votaria sim. Teve um cara que comentou assim, ah, Luiz, termina lá com esse quadro, é bom acabar no auge. Eu quase segui a sugestão dele, mas como tem gente que gosta... Eu adoro esse quadro. Não, mas agora de 15 em 15 dias eu tô curtindo fazer. Antes eu tava... Eu tô achando que você tá mais animada agora. Isso é desse jeito, isso é que importa. É. E eu tô tendo a chance também de mostrar uns boxes novos. Esse, por exemplo, eu recebi há três dias. Tá fechado aqui. É, eu gosto quando você mostra os fechados. Tá aparecendo bem? Assim. Tá do reflexo. É. David Bowie, Rock and Roll Star. Esse box é o box da era Zeke Stardust, né? Tô curiosíssimo pra escutar. Ele já tem boxes de outras eras, né? Tem um que é do primeiro disco, que é o Conversation Piece. Tem outro que é não sei o que, Symmetry. Não me lembro o nome, que é da era do Hank Dory. E esse, que é da era, assim... Não vou falar que é melhor, porque o David Bowie, enfim, não tem, assim, melhor, né? Tudo muito diferente. E cada um vai dizer o que acha melhor, né? Mas eu acho que é da fase mais famosa dele, né? Você fala em David Bowie, você pensa, assim, a pessoa mais leiga vai falar Zeke Stardust, né? Então tá aqui, ó. Sem o plástico. Viu? Ah, aqui. I could make a transformation as a rock'n'roll star. Tá explicado o título da caixa. Que tava escondido aqui com isso que... O nome das músicas, né? Porque é exatamente isso, né? O David Bowie, ele se transformou em outra pessoa. Foi uma coisa absolutamente genial. Hum, acho que o livro não tá aqui, que eu tenho... Ah, tá aqui. Zigology. Pega pra mim, por favor. Onde tá? Aqui. Esse... Eu já fiz vídeo sobre esse livro. E a Belas Letras lançou aqui no Brasil, aqui a edição americana. Porque esse livro conta a história de formação do Zeke Stardust, né? É um livro muito interessante. Dá pra ler em português, que só aqui. E... Porque realmente ele se transformou em outra pessoa. E eu conto essa história também no meu livro dos shows históricos internacionais. Porque eu falo sobre a... O show... O último show dessa turnê. Que é o show que o Zeke Stardust... É... Meio que se mata no palco, né? Se mata entre aspas, claro. Então, é uma fase muito interessante. Já fiz vídeo contando a história. Então, o vídeo de hoje é mais pra mostrar as coisas. Cara, tem duas coisas aqui. De grandinhas. Vamos começar com esse. Que é o principal, né? Só deixa eu falar... Eita, quase que eu derrubei. É. São cinco CDs e um Blu-ray áudio. Né? Aqui são os CDs, pelo jeito. Eu tô abrindo aqui e não sei como funciona direito. Pô, esse livro é pesado. Os dois devem estar no final, não? Talvez. São quatro. Será? Ah, garoto. Cada um com uma foto. E o Blu-ray áudio, né? O Blu-ray áudio. E aqui é a Mona de Daydream, The Life and Times of Six Tardust, by David Bowie. Ah, que legal. Isso daí é propaganda do livro. Com as fotografias do Mick Rock. Pô, muito legal. Vou ter que comprar esse livro. Viu que a propaganda dá certo? Então tem essa capa aqui, essa foto maravilhosa. Muitas fotos inéditas aqui, olha. E... Vamos ver o que que tem aqui. O fã é daqui, o Bowie. Eu acho que o Bowie é o cara mais fotogênico da música, né? As fotos dele são sempre muito... Tomara que só tenha texto ali. Dele e dos Rolling Stones. Rolling Stones, mas artista solo. Artista solo, Bowie, banda Rolling Stones. Bom, aqui tem texto, ó. Falando sobre a transformação. Porque essa transformação aconteceu mesmo numa festa de aniversário. Em Random Hall, que era o nome da casa que o David Bowie morava. Eu adoro esses artistas ingleses que a casa tem um nome, né? Do Fred Mercury também é um nome todo chique. Então, ele fez uma festa e ele entrou no banheiro, se maquiou e falou Agora eu sou Zeke Stardust. Realmente ele... Aqui é tudo texto. Realmente ele se transformou num personagem. Ele ficou mais de um ano vivendo esse personagem. Aqui, inclusive teve ensaios aqui, ó. The Random Hall Rehearsals. E esse material tá no box. São as gravações. Porque, como eu falei, essa caixa mapeia toda essa era, né? Então tem os ensaios iniciais, tem coisas ao vivo que eu vou falar sobre tudo isso. Porque ele realmente pensou em muita coisa, até o nome, né? O Zeke Stardust, inspirado no nome do Iggy Pop, grande amigo, colega do David Bowie, né? E... Do jeito que você gosta. Cheio de texto. Eles são grandes as letras. É, não, porque na verdade, conta a história de cada uma das faixas do disco. Como foi a gravação. Aqui, Holly Holly, Ziggy Session Version. Aí tem a banda, a grande banda, né? É bom que a gente cita. David Bowie, Mick Ronson na guitarra, Trevor Boulder no baixo e Woody Woodmancy na bateria. Eu tenho autógrafo do Woody, num show que eu acho que se chama Nagel Bowie, depois que ele morreu, porque ele tocou a bateria. Inclusive, ele tem um livro muito legal, que eu acho que a Belas Letras também lançou, que é o livro de memórias do Woodmancy, né? Que ele fala sobre essa... Essa fata aqui tá ótima. Tá linda. Tá linda! Vamos ver o que... Tá, a câmera tá pegando? Ela não tá nem olhando pra câmera, quer? Não, gente, tô curtindo o livro. E, cara, ele se inspirou em muitas influências, né? Por exemplo, os figurinos. Inclusive, essa bota, né? Foram inspiradas no filme 2001, Matissei no Espaço, e o Laranja Mecânica. Os dois do Kubrick, né? Olha ele com a banda. O penteado, né? Aquele famoso topete vermelho, foi emprestado da imagem de uma modelo do estilista Yamamoto. Então, são várias... Por isso que tem um livro inteiro, né? Só pra explicar. O nome é homenagem ao G-Pop, e também ao Legendary Stardust Cowboy. Que foi conhecido por uma música, tudo. Aquela música, Itooka Triple, na Gemini Spaceship, de 69. E ele também se inspirou. O pai do David Bowie era esquizofrênico, então ele levou isso pro personagem dele, né? A filosofia do Nietzsche, também. Olha aqui, essas imagens são clássicas, do Old Grey Wistled Test, do programa de televisão. Isso daí deve ter no YouTube, né? E também, né? Ele pegou o underground dos poetas Beatniks, o Jack Kiruaki, o pop art do Andy Warhol. Tudo misturado em Ziggy Stardust. Só que ele com o Runky Dory, o álbum, na mão, né? O Teatro do Absurdo, o Teatro Kabuki japonês, as peças do Jean Genet, os trejeitos do Mick Jagger, as lantejolas do Mark Bolan. Ou seja, toda essa misturada aí, deu em Ziggy Stardust. Você gosta? Maravilhoso, Lu. Você gosta? A história é muito diferente, mas é mais ainda esse livro, é muito bom. Muito Lou Reed, também. Aqui são sessões da capa, a capa clássica do disco. Acho que eu aproveitei muito pouco ele. Ah, mas sempre há tempo. Não, sim, sim. Até então, até hoje, assim, sabe? Eu acho que ele, em muitos sentidos, é o artista mais interessante de uma pessoa conhecer. É muita fase diferente. E essa parte teatral também. E a imagem também. É bem difícil. Aqui, reportagens da época. Eu tive um professor, né? Um cara que eu adoro, que me ensinou muita coisa sobre ficção, escrever ficção. Luiz Antônio de Assis Brasil. E quando a gente falava pra ele que não tinha lido determinado livro, ele falava parabéns. Aqui, essa imagem é clássica. Dele com o Mick Ronson, sabe? Mordendo a guitarra dele. Inclusive, o Jonas usou essa imagem no pôster do... Exatamente essa imagem no pôster do Schultz. Eu tenho esse. Mas o Assis Brasil, ele falava parabéns, sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque, pô, você não leu esse livro maravilhoso? Parabéns, você ainda vai ter a chance de ler esse livro maravilhoso e falar a primeira vez. Então, se você não conhece muito o David Bowie, parabéns. Porque você, pô, vai ter uma vida aí de pesquisa e talvez a sua vida não seja mais... A gente foi numa peça, né? A gente foi numa peça que durou três horas. O musical que foi até a Carla Salli, né? Foi, do Filipe Rins. É, a Carla Salli, a esposa do Gabriel Leone. Ela fez aquele musical que eu tava doido pra assistir. É, também foi a primeira vez que eu a vi em cena, né? Acho que depois que eu fui ver, os dias eram assim. A série, eu não sei se os dias eram assim. É antes ou depois do musical, mas eu só vi depois. A sabão pra você ia querer usar. Essa roupa é linda, né? Olha só a botinha de sapato maravilhoso. É. Cara, eu nunca tinha visto essa foto. Olha aqui. Eu nunca tinha visto ele com esse figurino. Eu também nunca tinha visto essas fotos. Essa guitarra no meu vermelho. Cara, teve um vídeo de notícia que a gente tá falando da Rita Lee, né? Que é muito legal que... Vão que me ensai um livro, alguma gravação da Rita Lee. E é muito legal a gente ter um artista no Brasil, que tem essa ideia de ir lançando as coisas depois da morte. Mas pra mim, no mundo, quem melhor faz isso é o David Bowie. E dizem que ele deixou tudo escrito e combinado com o principal produtor da carreira dele, o Tony Visconti, né? Que produziu o Black Star. Eu também peguei a autógrafa dele naquela mesma noite. Aliás, eu tenho que achar esse caderno. Ele deixou tudo esquematizado. O que que ele queria que saísse? Quando ele queria que saísse? Então, todo ano, você tem um mega lançamento do David Bowie. E é sempre sensacional. Sabe? Ele nunca deixou por menos, sabe? As coisas que saem. É, aqui é a última foto. Provavelmente antes de um show. Muito legal. Gostou? Poxa, maravilhoso. Ainda tem mais uma, né? Ainda tem mais um. Aqui. O que que o Bowie falou? Que é exatamente o que... O que que tá escrito aqui, que eu não tô conseguindo ler? É... Bom, depois que a confusão se instaurou, quem era Zieg, né? Quem era David Bowie? Exatamente. Quem era um, quem era outro. Essa era a ideia dele. Inclusive, quando ele criou o personagem, ele deu uma entrevista super polêmica dizendo que era homossexual ou bissexual, não me lembro. E as pessoas falam, caramba, o David Bowie... Não, na verdade era uma entrevista do personagem. Ele não sabe... As pessoas não sabiam mais distinguir o que era o que, né? E só pra falar, olha, são cinco CDs. O primeiro é cheio de gravações de demo num quarto de hotel em San Francisco. Tem os ensaios em Random Hall, que é a casa do David Bowie. Ou seja, aquela coisa bem pré. Sabe, tem a versão demo aqui de Zeke Stardust, que certamente é a primeira Starman, primeiro registro dessas canções, né? Depois tem programas em janeiro de 72, na BBC, no programa do John Peele. Tudo isso antes do disco sair, né? Ou seja, ele já estava apresentando algumas músicas do disco. Outros programas aqui em maio, junho. E tem um aqui que foi transmitido no dia 19 de junho de 72 pela BBC, né? E vários outtakes de gravações, né? O quinto CD aqui, Looking for a Friend, é praticamente o Zeke Stardust meio que reimaginado com outras versões, né? Das diferentes que foram lançadas. E o Blu-ray Audio tem praticamente todo esse material. em 5.1, DTS, essas paradas todas. E vamos terminar aqui mostrando esse Student's Notebook. Certamente era um caderno da época do David Bowie. Eu não faço a mínima ideia do que tem aqui dentro. Se é desenho, anotação, se é tudo. É, isso daqui, pelo jeito, é o rascunho, quando ele... O rascunho da época, né? Quando ele teve a ideia do Zeke Stardust, né? Aqui. Lady Stardust, trechos de letras. Ah, isso daí é um documento... Imagina, se o Brasil fosse um país rico nessa coisa, se lançasse uma caixa da Legião, assim, do Cazuza, do Milton Nascimento, com coisas... Ah, tem que... Eu vejo aquilo e falo... Ai, meu Deus. Tudo guardado. Aqui a letra. Zig played guitar. Pelo que eu estou vendo, são trechos de letras, mas também da ideia dele. Sim, da construção, né? Entendeu? Zig played guitar. He played with my band, The Spiders from Mars. Ele toca com a... É canhoto. Ou seja, quase que uma construção do... Do... Do personagem, né? Aqui é a letra mesmo. A letra do que viria a se tornar essa que talvez seja a canção mais emblemática da carreira do David Bowie, né? Aqui é o Arbem das Músicas. Deixa eu ver o desenho. O desenho aqui... É ele com a banda. Mas é isso. Rick Wakeman... Aqui ele põe, assim, pessoa... Quem ele queria chamar, etc. E tal, né? Letras... E tudo bem cadernado. Como se fosse um... Um caderno da época mesmo, né? Cara, isso aqui eu não sei. Londres, Birmingham, Brighton... Não sei exatamente o que é isso. Gostou? Amei. Foi um dos que eu mais gostei. Até hoje. Bom mesmo. Mostrar... Mostrar aqui de novo. Que Rock and Roll Star Saiu em junho. Lá fora. Eu não sei exatamente quando esse vídeo vai ao ar. Se é por agora. Se vai ficar um pouquinho mais pra frente. Mas olha que legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E já que eu falei tanto, né? Nesse vídeo. Ah, o Bowie tem muitas fases. Cada um tem uma predileta. Eu queria saber qual é a tua fase predileta do Bowie. Se você gosta dessa fase dos X-Stardust, né? Obrigado, Gabriela. Obrigado. Obrigada. A quem nos assistiu. Beijo, gente. E sexta-feira a gente tá de volta com o vídeo de notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.